Tenório tá no meio, Éder Luiz na direita, o toque é pro Tenório, ainda ele, abriu a jogada na direita, apintar a batida pro GOOOOOOOL, LASOOL, GOOOOOOOL, DO VASCO, DAXON, UMA PANCADA INDEFENSÁVEL NO ÂNGULO, Um gol lindo, lindo, do camisa 87 DAXON, diminui o Vasco, Rafael Rezende. O cartão de visitas dele com a camisa do Vasco.